Ô mano, que que cê tá fazendo aí em cima, véi? Ô, vai cair daí, homem, esse barracão tá tudo podre aí, rapaz Uai, mano, eu tive que subir aqui pra ver o que que tá acontecendo com essa luz aqui, mano Esse negócio tá de dito pro lejão pra desligar ou não desliga, Renan Ô, mas será que não deu pro Bruno na instalação, não? Vai ter que chamar o eletricista pra vir aqui, homem Uai, cara, pelo que eu vi, tava chovendo bastante, não sei se você chegou a reparar, mano Tava caindo umas trovoadas, uns raios lá, ó, acho que danificou isso aqui, hein, Renan Ela meio que tem um sistema que ela desliga sozinha, sabe, com sensor? Aham, tô ligado Mas, mano, eu não sei se você viu, mas eu acho que deu problema nesses aqui também, hein, mano Você vai ter que arrumar isso aqui, vou ter que chamar o eletricista Caraca, mano, deu problema nas luzes tudo aqui da fazenda, Renan Mas desse jeito não tem jeito, não vai gastar só com luz, hein? É, como é que fica depois, no final do mês, a fatura, né, mano? Mas, Estelle, vamos trocar de ideia aqui, mano Você pode ver aqui que o nosso milho sofre, já tá pronto pra colher, mano A gente tem que começar a colher já, hein? Caraca, mano, que especial é bom, velho E como a galerinha pode ver aqui, mano, o milho tá top demais, hein, mano Tudo fertilizado, do jeitinho Bora começar esse treino, então, Renan, bora meter ficha? Bora, mano, bora, ó Essa, as plataformas do mesmo tamanho, né? É, a plataforma é do mesmo tamanho Primeiro que vim aqui pegar isso mesmo, mano Beleza, então, galera, vamos entrar na nossa 5070 aqui Dar aquela partidinha de hoje, que eu não dei alguma partida até agora, né, mano? E vambora, né? Vamos ver onde que a gente deixa essa barra de corte aqui Então, eu acho que eu vou deixar lá perto do... Tá perdido aí, viu que a gente tava... Eu acho que a gente tava plantando, né, Renan? Antes da chuva tudo correndo E choveu dois dias seguidos, galera Dois dias, mano É, a gente tava lá mexendo com o arroz, eu acho, né? É isso aí, mano Tava feia coisa lá, velho Correria pra colher o arroz, na verdade, plantar E o Cê tava na correria pra vender a soja, não era? Sim, mano, ó Vamos ver aqui, galera Tem que tomar cuidado, né, disso aí, aqui Porque nós estamos na Havaian demais esses dias, rapaz Porque nós estamos usando o teclado aqui Eita, rapaz E passa, mano Um perfilzinho passa ali, velho Então, cara Isso aí é a continha de passar, mano Só o pó da rabiola, hein? Aham Mano, esses dias, tá passando uma caminhonzada aqui, rapaz Em frente de casa, que eu vou te contar, Alminho Olha o barulho Caraca, mano E é só as moriçoca, né, pelo jeito Só os onze tristes, galera Os onze tristes é o que mais tem aqui numa cidade Esse arde é bom, mano Cê tá doido, velho Eu gosto demais desses caminhões, mano Acho bonito o pente na turbina Só aí que eles põem Vambora aqui Vou começar nesse pequenininho aqui, tá, mano? Pô, vou te falar pra tu, cara A minha Certeza que é o mesmo tamanho, é bate forte? Será, mano? Ah, não sei O que a gente comprou foi o mesmo, não foi? Acho que sim, mano Passou, velho Foi a continha Deixei que não ia passar não Mas foi Agora é um dos seis vinte que tá passando Não tô falando? Vai pra onde? Só as moriçoca Vai onde? Só as moriçoca Aqui é a cidade das moriçoca, mano Vou abrir um waiting aqui, mano Beleza, mano Pra liberar um pouco esse espaço aqui Descaminho aqui Eu vou passar mais perto aqui Onde você começou a colher também E eu acho que depois eu vou passar pro campo da frente, mano Pra não atrapalhar o seu colher É, agora tá passando uma CLC da Jodir Uma colherbeira Olha o barulho Olha o barulho, mano Meu Deus do céu É, né, pessoal Nós tamo aqui na firme e forte Na colheita aqui, ó E lá perto da casa do Renan Os caras tão firme e forte também Pra começar lá É, galera Aqui tá, mano Direto Ontem Pela primeira vez que eu na minha cidade, mano Eu vi uma 50 e 70 dessa aqui Filipada nas duas rodas da frente, mano Normalmente tem só balão aqui, tá ligado? Deve ser muito massa, viu, mano Você tá doida, menino? Sim Deixa eu pegar aqui no cantinho É muito massa aí não, né, Renan? É muito New Holland Muito New Holland Eita, nós Vou colher mais na câmera de dentro Então, mano Aham, beleza Eu vou pegar aqui Vou colher na câmera de dentro Porque é ruim de tá Manobrando ali Por causa das árvores Atrapalha a visão Aí fica ruim, mano É, esse vai sair de bom, mano Então Eu não sei se eu começo a colher em volta do campo Eu acho que eu vou passar na beiradinha primeiro, né Pra ficar melhor pra manobrar Se tá fazendo isso Mano, eu acho que eu vou fazer isso, viu Porque É meio complicado Por quê, galera? Porque nossos campos aqui Ele não é reto, né Ele é meio que Meio que curvado, né Então, é interessante Eu acho que fazer isso, galera A gente faz as bordas E depois vai indo e voltando, né Apesar que eu nem sei se eu pensei em voltar, Renan Por causa do Ter muito curvado Assim como você falou Sim, mano Ó, vou fazer o contorno do campo aqui É, também vou contornando o que dá aqui, mano Câmera de fora Perto dessas árvores aqui Você não enxerga nada Tá vindo na interna também É, eu tô indo na interna Por isso que eu tô aqui dentro Na interna aqui Tô tentando aqui Meio dando uma se matada aqui Pra colher na interna Porque eu não sou muito acostumado Sabe Mas eu acho bacana, mano Acho da hora Ruim aqui na beiradinha que eu tô, Renan Porque eu tô colhendo muito Beirando as árvores, tá ligado Eita, nós É, sério Tá complicado hoje aqui, mano A coisa tá feia que eu me Ninguém quer deixar eu gravar aqui hoje, homem Eita, nós O que que nós faz com esse jaguará, Renan Aqui não tá muito diferente não, viu, meu mano Então tamo meio que igual Mas vambora, mano Vamos seguir firme e forte aí, velho É isso aí, mano É caminhão passando É meu pai chegando aqui pra mim Atender ligação Que nem eu sei de onde que é Tá ligado Tá ligando Minha mãe Vem aqui Mas tá complicado, mano Mas vamos continuar aqui na colheita aqui É, mano Importante É o que importa Eu só sei te falar pra você uma coisa, mano O milho tá rendendo bastante Que a minha máquina já tá pitando aqui Que tá na metade Mano, a minha já passou da metade Tá 60% já, mano Esse árvore é bom, mano A minha tá 54% Bom Olha aqui esse cantinho Aqui é o lugar que o Renan quase caiu Que ela veio em sua colheitadeira, mano Mano Na verdade ele quase foi, né Não dá ré aí, velho Não dá ré que a colheideira não para, mano Não, eu fiz ao contrário, mano Eu vim de cima Então deu pra mim parar de burro Tranquilo Mas não dá ré, mano Pelo amor de Deus Porque a vez quase que eu caí dentro da ribanceira aí Não, relaxa Que o melhor motorista do jogo Você sabe, né Melhor motorista pra atacar a colheitadeira Dentro do lago, do rio Só no barranco Assim não acontece nada não Se tivesse água, eu caía, né? Ainda mais que as amarelinhas ainda, né? Você gosta de jogar muito as amarelas lá dentro, né? É, ué? Vamos ficar entre nós aqui Se tivesse água ali, você pode ter certeza que já tinha caído dentro Tá ligado, né? Eita, rapaz Aí tem que chamar o... O TM pra tirar a colheitadeira É, especial é bom, mano Bom, eu acho que eu já fiz o contorno inteiro em volta da lavoura Agora eu vou tentar ir voltando na beiradinha aqui Se for interessante, eu continuo fazendo isso Eu vou fazer só mais uma linha aqui Só pra ter espaço pra me manobrar mais um pouco, mano Que eu acho que ficou muito pequeno Beleza, especial é bom, mano Eu tô indo aqui, velho Tamo firme e forte, mano Uma coisa que a gente tem que ver depois, Zé, né? É se o milho tá pagando legal, velho Pra gente embolsar um dinheirinho aí, mano Chegar mais perto do nosso sonho de comprar a próxima fazenda, né, grandona? Sim, inclusive foi bom você lembrar Vou dar uma olhadinha aqui agora É, mano, não tá... Eu acho que não tá bom, não Porque tá pagando 630 lá na Cargill Tem alguma loja ameaçando subir? Alguma empresa? Não, 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 mano Tá normal, tudo normal É, paciência, né, cara? Então o jeito é estocar esse milho aí, galerinha E esperar dar um precinho legal, Renan O que você acha? Isso é interessante, né? Sim, mano, vai ter que ser assim, galera Porque nós não vamos vender pra sair no prejuízo, né, mano? Como eu sempre falo pra vocês, né? Se o sumilho tivesse com... Tipo assim, se a gente tivesse devendo pro banco Fazendo alguma coisa A gente poderia até vender Mas sem dever é bobeira vender, né, mano? Seria meio que burrice Sim Bom, a minha coletadeira, mano Já tá enchendo aqui, rapaz Já começou a pitar que nem louco aqui, mano É, vai cuidar pra não colher com a roda aí, ó Eita, rapaz Eu gosto que eu colher com a roda Só porque você falou Eita, mas o especial é bom, mano Então Vai pegando o negócio lá, Renan Eu acho que a gente tem que pegar a scanner depois também Por enquanto, se descarrega as coletadeiras Eu vou deixar na scanner no jeito, então Beleza, mano Olha, eu tô pegando a bazuca aqui Então eu peguei a TTM aqui, tá? Beleza, beleza Então eu vou desligar a coletadeira aqui Na verdade, é só desligar a bodyport Vou deixar no jeito pra você descarregar ela Tá 99% Beleza Tô pegando aqui a bazuca Que tá do lado da nossa casa aqui Que não é show do último vídeo? Pô, a scanner tá onde? Mano, a scanner tava aí, não tá? Ah, que bem que você deixou Eu acho que você deixou ela lá na empresa, né? Tá lá na Cargill, mano Nossa, mano Não, foi bom ter lembrado, velho Que agora eu vou correndo lá buscar ela, mano Meu Deus, mano Caraca, Renan, como é que você faz isso, homem? Deixou a scanner pousar dois dias lá no meio da rua É, rapaz Mas vai onde? Eu tô com Alzheimer também, né? Só pode Não, isso Porque é minha, né, rapaziada Se fosse dele, a gente não tinha feito isso, não Boate que é maldade, hein? Não, sua não, homem Vão concordar que é nossa Eu tenho dinheiro lá também Boate que é maldade Não, essa aqui é minha Essa aqui é minha, só Mas é a onda A tua, a tua, a tua se escondeu por aí Não quer, não quer botar pra trabalhar esse vergonha Aí, agora deu Não queria entrar debaixo do cano aqui Até porque também eu tô do lado errado aqui Esse jumento aqui Não queria entrar Eita, mas Queria entrar não, Renan? Não, não queria o cano ali Não queria dar certo ali Na bazuca Mas você tá levando a malícia ali, né? É o cano que não queria dar certo Beleza ainda Não, eu tô falando nada Não vou nem falar nada, galera Eu tô aqui Tô confirmando com você, pô Eu vou ficar ali boa na minha aqui A coletadeira tá abazucada, mano Eu vou tirar a minha aqui agora Beleza, mano Eu tô no gás aqui com a escana Já levantei o eixo Ergui a suspensão dela E tô virado no guede aqui Pra não colher esse milho aí, velho Não sei nem porque é da porreirinha, né? A gente não precisa tentar pressa Porque não vai vender, mas Aqui é homem trabalhador Você tá ligado, né? É, tem muita coisinha pra fazer ainda, mano Na fazenda É, tem um arroz nosso Pra colher também de novo, né, galerinha? Ah, mano Eu queria falar pro pessoal, Renan Que eles que acompanharam o arroz Viu que a gente plantou, fertilizou E peguei que deu o segundo estágio Só que como ia ficar muito repetitivo Eu acabei fazendo em off, mano O fertilizamento dele É bem lembrado Senão a galera depois fala Que a gente não fertilizou Não cuidou do arroz aí, né? Tem, então tá 100% fertilizado, tá, galera? A gente vai ter mais ou menos a noção De quanto vai dar um campo daquele bem cuidado Vamos ver se vai fazer muita diferença Sim, já acabei de descarregar Vou voltar pro colete aqui agora Vamos voltar pra nossa terceira zona aqui Ligar a barra de corte E vambora Voltar pro colete de novo, minha Tô passando do lado do biogás aqui, cara Perto da copama, mano Pra você ver a velocidade que eu tô, hein Tô no gás aqui, cara Daí até imagina Cuidado pra não bater, coitadinha, hein Ah, ó Aqui é o melhor motorista do jogo Você tá ligado, né, mano? É, tô ligado, tô ligado Jogar as coleteiras dentro do rio É o melhor motorista do jogo agora Ah, longe de mim, pô Aquelas coleteiras quando caem dentro do rio, Renan Eu tava no banquinho do sapo de carona Era a família Jubisclaud Caramba Galera, agora a gente vai colher corretamente aqui Eu vou abrir um wait aqui no meio Eu não sei se vai ficar 100% Mas vamos abrir um wait aqui Vamos tentar ir subir e descer, tá ligado? E ir voltando É, especial é bom, mano O jeito de colher assim é legal Porque você meio que passa a entrar entrelinhas certinho do milho, né? Sim Aí rende mais Bacana Mano, mas não entendi foi nada Que aí você tá indo na linha certa E depois ele começa aí o plantio do outro lado Acho que foi o jeito que plantou, né, mano? É, porque esse aqui tá diferente, lembra? Esse campo aqui desse mapa Ele segue o traçado da plantadeira? Ah, é, esqueci, né, mano? Eu esqueci desse detalhe Por isso que não deu certo aqui, então, é Mas a gente abriu um wait aqui no meio, mano Importante o que importa Eu já tô chegando aqui Você deve até estar conseguindo enxergar já Não, não tô chegando, não Cadê? Xergando, não? Ah, agora eu tô vendo Eita, pegando a loucura do menino, rapaz Mas, nossa senhora Que que é isso? Eu pensei que ele ia capotar agora Já deslevei o morião ali Eu acho que eu vou deixar ela Mais ou menos nessa parte que tá Tá colhida aqui já, tá ligado? Pode deixar aí, mano Só que vamos fazer o seguinte, galerinha Vamos dar resinho Vamos ferrar ela no jeito Pra ver assim, ó Aí, bacana demais Mas, galerinha Então é o seguinte A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele compartilhamento Pra nós E o likezão também, mano É nóis Fica com Deus Fui! Fui!